Terra do Sol Terra o teu nome, a fama aos céus remonta Em clarão, que seduz, nome que brilha Esplêndido luseiro, no esforvo os braços de ouro do cruzeiro Tua jangada foi, tem funho pano Vento feliz conduza a vela ousada Que importa que o teu barco seja um nada Na vastidão do oceano Se a proa vão heróis e marinheiros E vão no peito corações guerreiros Terra do Sol, do Amor, Terra da Luz Soa o clarinho que a tua glória conta Terra o teu nome, a fama aos céus remonta Em clarão, que seduz, nome que brilha Esplêndido luseiro, no esforvo os braços de ouro do cruzeiro Tua jangada foi, tem funho pano Vento feliz conduza a vela ousada Que importa que o teu barco seja um nada Na vastidão do oceano Se a proa vão heróis e marinheiros E vão no peito corações guerreiros Terra do Sol, do Amor, Terra da Luz Amor, Terra da Luz Soa o clarinho que a tua glória conta Terra o teu nome, a fama aos céus remonta Em clarão, que seduz, nome que brilha Esplêndido luseiro, no esforvo os braços de ouro do cruzeiro Tua jangada foi, tem funho pano Vento feliz conduza a vela ousada Que importa que o teu barco seja um nada Na vastidão do oceano Se a proa vão heróis e marinheiros E vão no peito corações guerreiros Terra do Sol, do Amor, Terra da Luz Soa o clarinho que o teu barco seja um nada